Música 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 Aqui nesse bairro É o ponto sempre escolhido Por ela E nesta mesma mesa É quem fica em frente Até a canela Pois foi que este mar me aconheci Nesta mesma mesa que eu aprendi Já vou me sair do que eu vivo aqui Mãe de Cristo Por favor da sol me traga tuas mãos Cada vez em ti A bondad de Cristo Do que me ame Então me rapidamente Contar a bolsaí Amém.